Música A aeronave danificada e toda a mercadoria ilegal apreendida O avião de pequeno porte fez um pouso forçado na zona rural de Cacoal, nas proximidades do aeroporto São cerca de 15 quilômetros da cidade até o local do acidente O modelo Cessna 182 tem capacidade para transportar até quatro pessoas A aeronave não tem prefixo, o código de identificação de nacionalidade Para a Polícia Federal é de origem boliviana, assim como a droga deixada para trás e os objetos pessoais encontrados no interior do avião Ao menos duas pessoas ocupavam a aeronave Após o pouso forçado, eles ainda renderam uma motorista que passava por essa estrada Roubaram o automóvel e fugiram rumo a Rolim de Moura, o município mais próximo Lá, o veículo foi abandonado e recuperado por uma guarnição da Polícia Militar Uma pane seca é a hipótese mais provável para justificar o pouso Moradores contam que temiam que a aeronave caísse sobre as casas Em razão da baixa altitude de voo Uma das asas ficou danificada A fuselagem e o trem de pouso também foram comprometidos A Polícia Militar chegou primeiro O patamo e o núcleo de inteligência também compareceram Além de agentes da Polícia Civil e cães farejadores do 4º Batalhão de Cacual A partir do momento dessa queda do avião, nós já passamos a desconfiar da possibilidade de tratar-se de tráfico internacional de drogas Assim que a guarnição chegou no local, ela já percebeu que havia no avião alguns pacotes que indicavam ser produtos ilícitos De maneira que a Polícia Federal foi acionada, a perícia foi acionada, os datiloscopistas foram acionados para fazer todo o trabalho pericial E efetivamente nós conseguimos obter o máximo possível de informações que possam levar até essas pessoas que estavam transportando drogas ilícitas Dentro desse avião que caiu aqui na linha 7, setor prosperidade, em questão de alguns quilômetros do aeroporto de Cacual A Polícia Federal recolheu mais de 400 quilos de pasta base de cocaína, divididos em vários pacotes Além do entorpecente, vários outros pertences também foram encontrados, até mesmo espalhados pela vegetação da propriedade mais próxima Também alguns sacos com produtos pessoais, relacionados a carregadores de celulares, alimentação Todos eram os suprimentos que eles tinham no avião, esses materiais estão sendo periciados E tudo será elaborado em um laudo e encaminhado posteriormente para a justiça No mês passado, outro monomotor foi interceptado pela Força Aérea Brasileira E obrigado a pousar em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso O município fica a 15 horas de viagem de Cacual No interior da aeronave, 450 quilos de cocaína também apreendidos As embalagens muito parecidas com a do material apreendido em Cacual na tarde de ontem A Polícia Militar investiga se o pouso forçado por aqui tem relação com os últimos crimes de tráfico de drogas cometidos na região De fato, são várias linhas de investigações que existem na nossa região voltadas ao combate do tráfico Então, certamente, toda essa dinâmica do funcionamento dessa organização, desses criminosos Será identificada, estamos ali colhendo tudo o que for possível Que possa levar a essa autoria desses crimes Para que, perante a justiça, eles respondam pelos seus crimes Nesse caso aqui, nós estamos tratando de tráfico de drogas e também de roubo O avião também foi recolhido pela Polícia Federal de Giparaná E encaminhado para o município vizinho Mesmo sem registro brasileiro e sem nenhuma outra nacionalidade reconhecida O avião já pousou no Brasil antes Em 10 de março de 2012, esteve em Porto Belo, Santa Catarina Teve ainda o registro cancelado em 2011, um ano antes Era um dos bens de uma empresa de investimentos norte-americana Toda droga transportada está avaliada em mais de 13 milhões de reais O quilo pode custar entre 25 e 30 mil O que faz isso? Hoje ça 떠� Hahman Vãoolta 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 Obrigado.